Olá, vou-vos mostrar uma das aplicações para o Speedwire. Nós fizemos aqui duas cabelagens, basicamente uma extensão das fichas ISO. Vamos instalar neste carro, primeiro vamos fazer a reparação desta cabelagem, para depois podemos instalar aqui um rádio. Esta cabelagem vai passar deste lado pelo lado do Pentura, vai descer por ali, vai dar a volta, passar por trás do banco e vai-se juntar atrás do banco do condutor, numa placa, onde vai ser a base para nós colocarmos o amplificador. Um dos cabos vai ficar com a entrada, para depois passar para o amplificador, e o outro que sai do amplificador e vem depois ligar no rádio, já com o sinal amplificado. Depois vamos usar a instalação original do carro, como podem ver, aqui já terminada a cabelagem feita com o Speedwire para as colunas, que passa aqui para a direita, e da corrente que vai aqui pela esquerda, para evitarmos possíveis interferências de corrente. Obrigado!